Música Aleluia, desde já eu quero que a igreja se coloque de pé Irei botar o microfone para o nosso pastor Ele estará apresentando e orando pela predetora nessa noite Amado, acho que é muita alegria, muito prazer Nós recebemos aqui nessa noite A missionária, a nossa irmã, Gerardo Ambrado E ela é membro da nossa igreja, a nossa igreja, o nosso centro de Belém Ali no setor 3, na lá Então, aqui está a nossa irmã Como nós vamos receber nessa noite dizendo? Seja bem, o nome de Jesus E eu quero pedir ao pastor Eliseu Ele vai estar fazendo a oração introdutória A muito bem, o esposo da nossa irmã, que está aqui presente Vamos receber com boas-vindas também dizendo? Seja bem, o nome de Jesus Pastor Eliseu, fazendo a oração introdutória E a irmã, até o a seguir, está com a liberdade de ministrar a palavra de Deus Eu prometo ser bom com a paz do Senhor Amém Senhor Jesus, irmão, vamos orar para que Deus abra a porta da palavra Amém Se palme o coração para Deus abri Amém 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 Eu te agradeço Eu te agradeço em nome de Jesus Amém 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 mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Podemos assinar, louca a Deus por poder aleitar este santo lugar, juntamente com a amada igreja, glorificar, bendizer o nosso Deus, poder compartilhar da comunhão das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre este lugar. grado ao meu pastor por me confiar nessa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus a este recorde, que Deus se diriga de mim e que eu deixe aqui o mais puro da verdadeira palavra de Deus Deus abençoe agradecendo também por ele e foi o contato e que Deus venha abençoá-la grandemente uma honra para mim poder fazer parte da história deste ciclo de oração porque um dia vocês lembraram um dia vocês falaram deste dia e vocês dirão a irmã Gedal esteve empreendida naquela sexta-feira e Deus continue mantendo este exército em pé vivo armado combatendo e nunca se curvando diante dos inimigos e das dificuldades mas que sejam valentes como os soldados de Cristo paramentado por ele dirigido por ele guiados por ele e que o nome do Senhor seja glorificado em vossas vidas a diretoria que Deus tem levantado tem confiado nessa responsabilidade que não é leve não é verdade? que não é pequena mas que é maravilhosa aleluia quando Deus me chama para algo Deus está dizendo eu estou confiando em você eu estou acreditando em você eu estou te honrando aleluia ele não está nos elevando não é o contrário aleluia é ele que vai crescendo e a gente vai te ver é bem o contrário do que nós pensamos né às vezes a gente fala assim ai fui promovida foi nada você acabou de descer mais um pedra aleluia ei se ela bravinha tem que aprender ser dança não é se ela nariz empinado vai descer esse nariz só vai é porque ele fala assim vai ter que aprender ser humilde então trabalhar de Deus é diferente do nosso né e tem gente que se botar uma caixinha de sapato ele já pensa que é um pau já pensa que subiu já pensa que cresceu né e foi cantado aqui que ele cresça glória a Deus eu diminui glória a Deus glória a Deus eu aprendi né a subir de que forma eu vou crescer glória a Deus glória a Deus glória a Deus é uma tende a gentile a gentile é bem calma a gentile não é avivalista a gentile não é de movimento a gentile gosta da palavra então se alguém tiver que te alegrar vai ter que ser um espírito Se tiver que abrir a tua boca para dar glória Vai ter que ser pelo Espírito através da glória Aleluia Não sou superficial Gosto de pregar aquilo que vivo Porque este é o maior evangelho É verdade? É aquele que nós praticamos Aleluia Então a palavra não precisa de enfeite Não precisa mandar olhar o olho de ninguém Contocar ninguém Na minha Bíblia está escrito Quem tem ouvidos Manda curar para ninguém ouvir Fala aí para ele Não, se Deus já está falando É a Deus que você tem que ouvir Se alguém precisar de cutucar Você precisa aceitar Jesus de novo Não é? A minha aqui é meio chata Se tem uma coisa que eu não gosto é que alguém me cutuque Porque eu não vim na igreja para ser cutucada Eu vim na igreja prestar um culto de adoração a Deus Eu vim adorar a Deus Eu vim alimentar com a presença dele Que a presença dele me fortalece, me desperta A presença dele me põe de pé A presença dele me encoraja Com a presença dele eu me torno gigante Foi assim que Moisés falou com ele Não é? Senhor Se a tua presença não for conosco Não nos faça sair deste lugar Sabe por quê? Porque a tua presença Nos faz descansar Ou seja, me dá segurança Aleluia É? Me faz confiar Aleluia A sua presença me garante a caminhada Se estiverem conosco Nós chegaramos Nós chegaremos em Calaã Aleluia E usufruiremos da terra que emana leite e mel Aleluia Aí nós olhamos para esse versículo lindo Maravilhoso Parabéns pela escolha do tema E eu gosto de pregar no tema Por quê? Porque se Deus deu o tema É porque Ele quer falar conosco Né? Pregador que foge do tema É porque tem medo do que Deus quer falar Né? Fica lá decorando mensagem E depois prega a mesma mensagem Tudo quanto é lugar que vai E tem muitos que ainda falam Se você quiser continuar com essa mensagem Né? Leve para a sua casa Compra o DVD Compra a postila que está lá fora Eu, irmã Gedardo Já disse, a nega é chata Aleluia Eu acho que o pão tem que descer Tem que sair direto do fundo Tem que sair direto do fundo Aleluia E nós olhamos aqui E vamos ver os irmãos lá em Roma Recebendo uma exortação Irmã Estava indo tão bem Foram vocês que escolheram Aleluia Você vai encontrar o livro de Romanos É maravilhoso Né? Porque ele nos fala da graça Ele nos fala Ei, se Deus é por nós Né? Quem será contra nós? E vai trazendo assim Mensagens maravilhosas Mas tudo isso está falando Para uma igreja que Chega um momento Que desprezam Que menosprezam A justiça de Deus Aleluia Que começa a menosprezar Começa A não crer Na verdadeira graça Aleluia Que se esquece Na verdadeira adoração Aleluia É nosso exame Que vocês mexeram Aliás Toda palavra de Deus É séria Aleluia E nós estamos vivendo A época do receba Toma posse Abraça aí Não Quando eu vou na festa Eu vou pra sentar E comer Aleluia Espírito Santo Venha nos servir Aleluia Aleluia E aqui ele começa Falando assim Rogo-vos Isso é do profundo da alma Há um lamento na alma Aleluia Há um grito preso na alma Porque rogar Porque rogar é isso É você chegar O ponto De se humilhar E pedir De você descer De você quebrar-se Hein? E se colocar no lugar do outro E pedir por ele Você está rogando Rogo-vos Pois irmãos Olha como o assunto estava sério Ele não falava assim Por mim Paulo Não Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Ou seja Eu peço a vocês Que sintam O amor De Deus O zelo De Deus O cuidado De Deus Aleluia Sabe por que Estamos aqui? Porque ele sentiu Compaixão De nós Porque ele sentiu A nossa necessidade Aleluia Porque ele olhou E disse Aleluia Não quero que eles Se percam Eu quero que eles Recebam a salvação Se salvação Aleluia Eu peço a vocês Aleluia Pelo sentimento Profundo De Deus Aleluia Que faça o que? Que apresenteis Os vossos Corpos Esse corpo Que é Tempo E morada Do Espírito Esse corpo É um santuário Aleluia Este corpo É um tabernáculo Aleluia Que está montadinho Mas daqui a pouco Se desmonta Aleluia E aqui se fala De tabernáculo Hein? Está falando De ir ao lugar Do sacrifício E no altar Do sacrifício Aleluia Meu Deus Aleluia É chamando O sacerdote Para o altar Do sacrifício E Apocalipse Que garante assim E ele Vos fez Reis Minha outra tradução Está Reinos E Sacerdotes Aleluia Então aqui Está dizendo Ei sacerdote Aleluia 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 Ei Isso é lindo Oh Batalhão Ei Separado Aleluia Aleluia Eu estava ouvindo As irmãs cantando E falando Meu Deus Que coisa tremenda Quem der a igreja Fosse verdadeiramente isso Quem der os crentes Fossem Verdadeiramente Isso Aleluia 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 O sacerdote Não mandava de qualquer jeito Aleluia O sacerdote Tinha vestes especiais Aleluia 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 A vida tinha que ser de altar Não podia entrar de qualquer jeito Para ofertar o sacrifício Para oferecer Oh Aleluia A vida tinha que dar em dia Condizendo com a vontade de Deus Com a palavra de Deus Com o agamento de Deus É A coisa era tão séria Que ele colocava o paramento Aleluia As roupas do sacerdote E agora Amarrava uma corda Na cintura Deixava a porta da corda Lava lá de fora Porque na feste dele Tinha campainha Aleluia E quem estava de fora Tinha que ouvir o barulho Das campainhas Enquanto as campainhas Tocavam Significava Ele tá rio Aleluia 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 O barulho era dentro Aleluia Aleluia Mas tinha que ser ouvido Do lado de fora Aleluia 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 Dá pra ouvir os barulhos Da tua Campainha Chora Aleluia Aleluia Por onde você passa Tem barulho Nas campainhas Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! É o bagno da voz dele. Deus! Aleluia! É o bagno da voz dele. Aleluia! São muitos que fazem dar unha, mas não tem que eu não. Aleluia! 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 Vida de altar. Aleluia! 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 Que tenham vida de altar. Aleluia! 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 Sabe como é que nós estamos agindo hoje? Vou na igreja. O que você vai fazer na igreja? Vou lá buscar poder. Vou lá buscar fogo. Misericórdia. Tudo errado. Misericórdia. Aleluia! Amém. Igreja não é lugar de buscar poder. Jesus, o que Nossa Senhora indicates a igreja não é lugar de buscar fogo. inocualizá. Aleluia! Aleluia! Mas irmã eu estou ferida, não tem nada a ver ferida com poder Todos aqueles que foram cheios de poder, eu despertarei paz Aleluia, pelo Espírito Santo descer, o poder descer Ele precisou ser ferido Aleluia, ele olhava para ele, não via aquele homem loiro de olhos verdes De cabelos cacheados, Aleluia Ele olhava para ele, está mais aí em 53, diz que era como a raiz Grande Deus, seca, numa terra seca, não tinha formosura nenhuma Mas tinha poder Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Ei, cantaram aqui, ei, você tem dono Foi assim? Quem tem dono faz a vontade do dono Obedece Faz o que o dono quer Do jeitinho que ele não quer Se ele falar, eu quero água gelada, não adianta trazer natural E vai ter que ter a humildade dele falar assim, vá lá e traga a gelada E você não vai poder abrir a boca, nem fazer cara feia E nem frantar a gelada E nem frantar a gelada E nem frantar a gelada Poré, 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 poré É isso que o Paulo estava cortando ali para que os romanos, ou seja, os judeus que estavam em Roma. É campanha. É Deus da glória a Deus. Tem a honra. E o salão, filho, de como é que está? Aleluia. Aleluia. Quando vocês escolheram, receba que é totalmente de graça. Aleluia. Apresente o vosso corpo em sacrifício, vivo. Aleluia. Tem tanto grande como... Aleluia. 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 O que você colocar diante de mim tem que ser vivo, a fé tem que ser viva, o amor tem que ser viva, a coração tem que ser viva, a comunhão tem que ser viva, a união tem que ser viva, 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 ele não é Deus de morto, ele é Deus de vida. Ele não chega pra pra eu e me fala assim ó, mata o Isaac e leva pra vir, Isaac teve que ir vivo, aleluia, viva, aleluia. Deve ser colocado Aleluia No local do sacrifício Vivo Aleluia 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 Antes do Isaac Vivo faz uma observação E ele fala Pai O fogo e a lenha Estou vendo que trouxe É vivo que fala Vivo que observa Vivo que anda com o pai E o corneiro Para o holocausto Olha Era um sacrifício vivo Aleluia Diante de um pai com a fé viva Aleluia Que tinha certeza Ele tinha convicção Que mesmo que o cutelo Descendo E degolando o filho O filho O filho sempre queimado Ainda das cinzas Ele suscitaria Foi a qualidade do meu sacrifício E sabe o que é lindo Deus proveu o cordeiro E o sacrifício Que estava sobre o altar Saiu de lá Vivo Desceu no monte Vivo E eu gosto da expressão De Adão Antes de subir o molho Para levar o sacrifício Para apresentar o sacrifício Ele olha para os moços Que estavam ali com as jumentas E ele diz assim Eu e o moço Subiremos Adoraremos E voltaremos Vimos Amém 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 Aleluia Como é que dá o sacrifício Glória Tem que ser um sacrifício perfeito Sem mancha Sem defeito Aleluia Aí pega Porque se não pode ter defeito Não pode ser dentro do Amém Amém Se é perfeito Não pode ter língua grande Aleluia Aleluia Se é perfeito Não pode coxinha Entre dois pensamentos Tem que decidir A quem você quer ser fim O Deus ou o mundo Ele não te defende Amém Não dá pra atar aqui Ei Mata Ei Me chama lá fora Desmantela Mata É sacrifício Vivo Perfeito Aleluia 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 Não podia ser nada velho Aleluia Oi mãe O que a gente faz Se você quer ir na igreja Quem é que isso que você é velho Aleluia Aleluia Se ele te renova todo dia Aleluia Aleluia Se ele te fez nova criatura Aleluia 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 Quem é só engrandece o cabelo Aleluia Mas me envelhece Aleluia 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 Porque quanto mais idade ele tem Mais firme ele é Mais convivição ele tem E ele não aceita mistura Ele não aceita mudança Pode prestar atenção E alguém fala assim É porque é velho Aleluia É porque ele tem valores Aleluia Aleluia Porque ele manteve a identidade Aleluia Aleluia Se você quer ver quem levante de madrugada Quem chora pelas madrugadas Quem geme pelas madrugadas É velho Aleluia Dificilmente você encontra novos Fazer Aleluia 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 Mas que a minha Bíblia diz assim Olha Ainda depois de ver Dar as frutas Ressosas E florescente Olha Glória, glória para o seu. Glória para o seu. Dá o meu sacrifício. Mas todo mundo pode porque eu não posso. Porque você é um tabernáculo liso. Meu Deus! Porque você é de uso exclusivo. Cantaram a ele E estava tudo consagrado a ele E é uma interpretação Que fazemos errada Aleluia E nós falamos assim Você foi consagrado Deixa ele te usar A jumenta de Balaão Ela é consagrado Eita meu Deus A ele O único que levou Para o profeta Ela é consagrado A partir do momento que ele te comprou Você tem propinação Deixar ele te usar A partir do momento que ele fala Eita Agora quando você chegou e disse Eu me consagro a ti Você está dizendo A partir daqui Eu sou de uso exclusivo Teu Faça o que tu quiseres Com a minha vida E através de mim Você não escolhe se dá glória ou não Você não escolhe se dá glória ou não Você é de uso exclusivo Aleluia E aliás Muitos esquecem isso É assim? Vem de bico para a igreja De volta de bico para casa Não é assim? Você vai dar a paz O senhor vai dar a paz Mas Se brincar chuta até a tua canela Aleluia 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 Se você brincar e roubar a tua paz É verdade Obrigado Eu não Aleluia 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 Glorificar é a ordem Aleluia Todos dizem Glória Glória Aleluia 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 Eu sou um falecido Aleluia Quer ser renovado? Quer voltar cantando? Aleluia Quer descer a barriaco e Isaac vivo? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Seja um crentinho e meu filho Oi, mas isso não está na minha Bíblia, na minha está, na minha está escrito assim E Abraão foi fortalecido, dando glória Você pensa que é fácil levantar o altar? Você vai ter que dar muita glória para levantar o altar Você pensa que é fácil colocar o sacrifício, não dá? Vai ter muita queimadura Porque tu não vai poder botar no espelho Aleluia, ficar de longe só virando, botar na grelha Como o sacerdote vai ter que aprender a se pedir sangue sobre o outro E sangue de Cristo na clave Sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Já terminou meu tempo Sim, santo Deus Senão você não vai crescer a vontade dele Só uma síntese para fechar A síntese da síntese Aleluia 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 Primeiro você vai ter que apresentar esse sacrifício, esse corpo de sacrifício vivo Puro, santo Olha a santificação hoje Você se torna retrógrado E a minha vida diz assim Só entra o santo Aleluia Aleluia Pode abrir tudo aqui na terra Mas a porta lá é da largura da cruz Aleluia Aleluia Vale a pena, Senhor amado Aleluia Aleluia Ele pede renovação do entendimento Sabe o que é isso? Mente Sabe o que é isso? Alma Sabe o que é isso? Psiquê Aleluia Olha a vida Sentimentos Aleluia Aleluia A psiquê está A vontade Está a mente Aleluia 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 Ele pedeu que você seja renovado Aleluia Que a tua mente seja renovada Que a tua vontade seja renovada Aleluia 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 Reboca Vindo do alto Não é pra verdade não Aleluia É intelecto É inteligência Tudo isso na psiquê Que se traduz por alma Aleluia 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 Tudo Tudo debaixo do sangue Aleluia Tudo debaixo da graça Agora já tem desobediência Já passei três minutos do horário Que foi dado Põe três pontinhos aí Quem sabe um dia eu volto E a gente entra no sangue Aleluia 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 Colome-se no andar Amém Amém Aleluia 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 Magnifique ao Senhor, a alma chegou até lá. Magnifique exato o Senhor, de tudo o que nós ouvimos aqui nesta noite, a um propósito designado desde a eternidade. Vivermos uma vida, eu quero dizer que há um propósito que foi firmado na eternidade. E no propósito firmado na eternidade, Deus planejou um povo diferente. Sabe por quê? Porque já está preparada uma bela cidade para esse povo. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Vale a pena, você é a diferença, meu Senhor. Vale a pena, você é a diferença. Eu aposto. Amém. 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 Perdi sempre, recebei o eterno lugar do amor Amém Perdi sempre, no que os outros não vão olhar Pisa não, pois não é cristal Mas se tornou, da corração em sempre Mas se tornou, sim, bom, 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 bom Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe Cristina Deus abençoe Hoje a senhora aqui foi a presidente da Bacuã E nós nesse momento Vamos nos colocar em pé Para agradecer a Deus por este conto E interceptamos Pela nossa missionária A irmã Oneide Para que ela tenha um pronto Restabelecimento Para estar continuadamente Na frente deste trabalho Como intensivo ao longo dos anos E o trabalho tem prosperado De uma forma extraordinária O trabalho das mulheres No nosso campo de Guarulhos Louvando a Deus também Pela vida da irmã Carla Deus abençoe filha A irmã Elir também E as demais lideranças da nossa regional Que temos o prazer De estarmos sempre juntos Louvando a Deus pela liderança local Que vem realizando Um grande trabalho Para a glória e para o louvor Do nosso Senhor Deus Eu quero convidar aqui O pastor Edivaldo Que vai estar Intercedendo Pela nossa missionária A irmã Oneide E agradecendo a Deus Por esta eternidade Desta noite Deus abençoe a Deus Eu quero saudar Todos com a Palavra do Senhor Amém Também é um prazer Estar aqui nesta noite Parabenizar o meu querido Deus abençoe a vocês E salve a Deus Pelo tempo que nós passamos aqui Por vários anos Vai ter muito tempo E cada um de vocês Deus abençoe E se abençoe a Deus Deus abençoe a Deus Deus abençoe a Deus Em mãos Alegro lá Deus abençoe a Deus Muito obrigado porque aquele é o nosso solicitação nós vamos orar Senhor nosso Deus nós te adoramos Senhor, te exaltamos te agradecemos Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós Deus palavras são poucas para expressar a alegria, a gratidão de estarmos nesta casa nessa chamada fase de oração e a minha oração nesta noite Senhor em prol da tua filha a nossa irmã missionária eu peço a benção do Senhor sobre a sua serma peço que o Senhor seja restabelecendo a sua saúde de uma forma total para a glória do Deus Santo Nome Deus, eu quero te agradecer também por cada imploma de presente peço uma benção especial sobre cada um deles Pai, ao retorno dos nossos raros o Senhor Deus esteja nos guardando nos livrando nos protegendo de todo o mal nós te adoramos e te agradecemos nesta noite por tudo em nome de Jesus eu não gostaria de terminar essa reunião e oferecer uma oportunidade única que um dia nos foi concedida eu gostaria de saber se porventura há entre nós alguém que ainda não vive essa vida cristã que faça a diferença alguém que tenha vindo com familiares com amigos que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo tem alguém em nosso meio gostaria de saber para que nós pudéssemos orar pela sua vida tem alguém ou alguém que por motivos adversos da vida possa ter esmorecido se esfriado e não estar acompanhando no mesmo ritmo em que você estava e você gostaria de uma reconciliação de uma restauração de uma renovação da sua vida espiritual tenha alguém entre nós para que nós corremos pela tua vida nesta noite não há que Deus nos dê oportunidade de termos pessoas que estejam prontas a gozar da mesma alegria que nós temos gozado amém queridos eu quero pedir então ao meu pastor Eliseu para estar ministrando a bênção à pastora faça-se um problema a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus a comunhão e as consolações do Espírito Santo serão toda esta igreja não só hoje mas para todos sempre vamos dizer amém Deus abençoe a todos tenham uma ótima noite de distância seja o dia de amanhã seja o dia de bênção e de vitória e amanhã às 19h30 estamos dando a voltura a terceira noite de congracamento para os nossos irmãos e amanhã e amanhã irmã